Ok, então já estamos ao vivo. Então, boa tarde a todas, em especial, boa tarde ao Marcelo, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui compartilhando com a gente o seu trabalho, o seu tempo, é um prazer te receber aqui, Marcelo. Então, para quem não conhece, é o Marcelo Bourguillon, falei direito, né? É professor da UFRN, ele tem doutorado em estatística pela UFPE, e o Marcelo é um pesquisador jovem, bem ativo, então já recebeu alguns prêmios, entre esses eu destaco que ele é elected member do International Statistical Institute. Suas áreas de interesse englobam modelos de regressão, teoria do valor extremo, modelos com deflação e inflação de zeros, subdispersão e sobredispersão, modelos dinâmicos, regressão quantílica, entre outras áreas. Então, o Marcelo hoje vai falar de um projeto dele aí para a gente, então aproveitem aí, obrigado a todos pela presença, e eu te passo a palavra, Marcelo, obrigado. Obrigado, Kelly, pelas palavras, pelo convite, boa tarde a todos. É a primeira vez que eu tenho um contato com o pessoal da UFRJ, apesar de eu ser da idade próximo daí, eu sou do Espírito Santo, eu me formei aí no Espírito Santo na UFPE em 2008, e vi para o Nordeste e nunca mais voltei para o Sudeste, viria Nordestino. Então, agradeço o convite, é uma honra estar fazendo parte desse ciclo de seminário de vocês. O trabalho que eu vou prestar para vocês aqui hoje, chama Modelo de Regressão Reparametrizados, eu não vou apresentar nenhuma conta, simulação, aplicação, nem nada, é um conjunto de ideias que eu comecei a trabalhar em 2017, que gerou alguns trabalhos legais. A teoria é bem simples, vocês vão ver, e eu vou apresentar para vocês alguns modelos de regressão, ok? Esses modelos de regressão, eles não são usados de maneira usual, assim, na estatística, são algumas distribuições que foram poucas utilizadas na estatística, em que eu, com mais alguns co-autores meus, a gente conseguiu meio que fazer uma app nessas distribuições para poder usá-las no contexto de regressão. Então, o meu trabalho, eu vou separar em modelos que tenham o suporte dos reais positivos, depois vou apresentar alguns modelos que sejam para dados de contagem, e depois alguns modelos de regressão quantílica, ok? É bem simples o que eu vou apresentar para vocês, mas pode ser bem útil em algumas áreas. Então, eu vou começar apresentando para vocês primeiro uma distribuição que é pouco conhecida na literatura, chama Beta Prime, mas nós vamos motivar um pouco esse trabalho, por que de fazer isso. Bom, eu acho que a maioria dos alunos da pós já deve ter feito a matéria de regressão, quem não é estatístico deve ter feito na pós-graduação, em regressão, diferente do caso IID, e está interessado em estimar esse parâmetro, só que de acordo com a influência de outras variáveis, ok? Então, a ideia é essa. Na graduação, a gente vê um discípulo de regressão linear simples, que vê só o modelo normal, mas quem tem a oportunidade de ver, por exemplo, modelos lineares generalizados, ou modelos de dispersão, que são uma classe de modelos em que o objetivo é colocar uma estrutura de regressão numa média e numa distribuição, ok? Então, por exemplo, em MLG, que eu proposto para o Nelder e o Rederborn em 72, eles consideram uma família de distribuições, no caso, a família exponencial, ok? cuja tem a função de densidade especificada por essa equação aqui. Então, tem esse parâmetro teto, que é o parâmetro canônico, e é possível escrever a média e a variância dessa família de distribuição dessa forma aqui, ou seja, a esperança de y igual a mi e a variância de y igual a função de variância, esse v de mi é a função de variância de mi i, e sob o parâmetro phi. Esse parâmetro phi aqui é um parâmetro de precisão. E essa família, ela engloba tantos modelos discretos quanto modelos contínuos, tudo bem, e ela é um caso particular da família de dispersão. E qual que é a ideia aqui desse MLG? É tentar colocar uma estrutura de regressão para o parâmetro mi e depois também é possível colocar uma estrutura de regressão para o parâmetro phi. Então, como eu falei com vocês, algumas distribuições pertencem a essa família de distribuição, como, por exemplo, quando esse v de mi é igual a 1, cai na distribuição normal, quando esse v de mi é igual a mi ao quadrado, cai na gama, v de mi é igual a mi ao cubo, cai na inversa a gaussiana, v de mi é igual a mi, 1 menos mi, cai na binomial, e quando v de mi é igual a mi, cai na polação. Então, é uma família que engloba várias distribuições, tanto a discreta como a contínua. Só que acontece o seguinte, várias distribuições que são bem úteis na literatura, elas não fazem parte dessa família de distribuição. Então, até então, não posso usar a teoria que foi feita pela MLG para essa família. E diversas distribuições que não pertencem à família, que também são importantes em contexto de modelagem, elas não têm, não são indexadas pela sua média. Às vezes, a sua média depende de alguma função especial, e você não consegue isolar essa média a fim de você conseguir... Há anos atrás, bem recentemente, dois autores na Inglaterra, propôs os modelos GAMES. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar. Esses modelos, que são bem gerais, eles têm interesse também em colocar uma estrutura de regressão nesses parâmetros, só que eles não colocam a estrutura diretamente na média, ou na variância, ou na precisão, na dispersão, nesses parâmetros. E para quem não é da área da estatística, fica mais fácil interpretar esses parâmetros. É mais fácil ver, variando o B, quando eu estou modelando a média, o que ela está influenciando na média, como, por exemplo, o que ela está influenciando no parâmetro de escala, ou de forma. Então, se eu coloco, por exemplo, uma estrutura de regressão no parâmetro de forma, no parâmetro de escala, fica um pouco complicada a interpretação desses parâmetros. Então, pensando nisso, qual que é a ideia dessa apresentação para vocês? Se a gente já apresentar para vocês alguns modelos, em particular, algumas distribuições, em que é possível a gente escrever também a sua média, a sua variância, dessa forma aqui. Ok? Porque aí eu consigo, de maneira fácil, colocar uma estrutura na sua média e na sua precisão, ou na sua variância, e fica bem fácil, para quem não é da área da estatística, se quiser usar esses modelos e interpretar esses parâmetros. Ok? Bom, o primeiro trabalho que eu fiz nesse contexto foi utilizando uma distribuição chamada Beta Prime. No meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhava com séries temporais. Nunca trabalhei com regressão na minha vida. E eu comecei a trabalhar nesse contexto quando eu fui chamado para dar um seminário na UFC, que é a Federal do Ceará, e passar um dia trabalhando com o pessoal de lá. Eu sabia que o pessoal já trabalhava com regressão, e eu já queria chegar lá com uma ideia para trabalhar com eles. Eu lembrava que tinha um modelo de regressão Beta, que foi proposto a princípio pela professora Silva Ferrari e pelo professor Kribari. E eu falei, será que não é possível fazer um modelo de regressão ao invés de a Beta com a Beta Prime? Eu conheci a Beta Prime porque eu trabalhei um tempo também com propôs novas distribuições, e eu achava que eu nunca ia trabalhar com regressão porque na minha cabeça já tinha tudo feito. Então, eu peguei essa distribuição Beta Prime, que ela não é tão conhecida, a sua função de distribuição acumulada é dada por essa equação aqui, que eu chamei de 1. Note que ela depende da função que é a Beta incompleta, ok? Ela possui dois parâmetros de forma, que é o parâmetro Alpha e o parâmetro Beta, e o suporte dela são os raios positivos. E, olhando a densidade dela, nota-se que parece muito a densidade da Beta. Essa aqui é a densidade da Beta Prime. A diferença da densidade da Beta para a Beta Prime é que na Beta, onde tem esse mais aqui, eu tenho um menos, e onde está esse menos, Alpha mais Beta, é Beta menos 1. Claro, o suporte da Beta é o intervalo unitário. E o suporte da Beta Prime são os raios positivos. Por que essa distribuição chama Beta Prime? Ela chama Beta Prime, não é porque ela é melhor do que a Beta, não. Até porque as duas não são competitivas, porque o suporte dela são diferentes. Ela tem relação com o nome da Beta, porque existe uma representação estocástica da distribuição Beta Prime em relação à Beta. Ou seja, se eu tenho uma variável aleatória Z que tem distribuição Beta, com parâmetros Alpha e Beta, e eu tenho que Y não é uma Beta Prime, então Y converge em distribuição para Z sobre o menos Z. Então, a relação da Beta Prime com a Beta é através dessa relação aqui. Ela só tem dois parâmetros. A densidade dela é bem simples, e ela possui outros nomes. Talvez vocês conheçam essa distribuição com outros nomes. Dentre os nomes que eu conheço, além da Beta Prime, ela se chama Beta Inversa, Beta na generalizada de segunda ordem, F generalizada, Fé Lepareto generalizada, e Beta transformada, transformada a Beta. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis nomes que eu conheço essa distribuição. E não sei se tem outros, não. Foi isso que eu achei na literatura. E ela possui propriedades interessantes porque, assim como a Beta, é possível a gente obter, por exemplo, seus momentos de forma fechada. Então, expressão geral para os seus momentos. Em particular, a gente tem que a sua média é dada por Alpha sobre Beta menos um, para Beta maior do que um, e a variância é Alpha, que multiplica Alpha mais Beta menos um, sobre essa expressão, para Beta menos dois. Ou seja, a média dessa distribuição existe para a Beta maior do que um, e a variância para a Beta maior do que dois. Tudo bem? O que acontece? Note que essa distribuição, ela é indexada por Alpha e por Beta, são dois parâmetros de forma, ok? Só que o que acontece? Em regressão, por exemplo, MLG, nosso interesse é colocar uma estrutura de regressão em termos da média e um parâmetro tipo de decisão. E essa distribuição, ela não é indexada por esses dois parâmetros, ok? Pela média e pela precisão. É indexada por Alpha e por Beta, ok? Então, o que é a nossa ideia? Será que é possível eu tentar reescrever essa média e essa variância em termos de Mi e em termos de Phi sendo um parâmetro de precisão? Então, eu tentei fazer isso. minha primeira tentativa era verificar como fizeram para a Beta e tentar usar a mesma ideia, só que foi uma tentativa um pouco frustrada. Então, eu fui tentando reparamentrizar essa média, essa variância para tentar escrever da maneira mais simples. E eu falei, essa distribuição tem boas propriedades, não é possível que ninguém fez isso antes. Fiz uma pesquisa bibliográfica bem extensa, não consegui achar nenhum artigo que propôs isso. Eu achei um artigo de regressão Beta Prime, só que os autores colocaram uma estrutura de regressão no Alpha e no Beta, que não era o que eu queria. Então, depois de algumas tentativas, o que eu fiz? Eu chamei o Mi de Alpha sobre Beta menos 1, que é a nossa média. Então, uma transformação já era feita. E depois, eu fui tentando tentativas para o Phi. Ok? E eu chamei o Phi de Beta menos 2. Então, quando eu faço essa volta, eu vou ter que o meu Alpha é igual a Mi que multiplica 1 mais Phi e o meu Beta é 2 mais Phi. E se eu pego o Alpha dessa maneira e o Beta dessa maneira e substituo aqui no Mi e na média e na variância, eu vou chegar nessa expressão. Ou seja, a esperança de Y que é Beta Prime vai ser Mi e a variância de Y que é Beta Prime vai ser Mi que multiplica 1 mais Mi sobre Phi. Então, eu consegui escrever a média e a variância desse modelo igual foi feito no modelo de MLG. Ok? Ficou uma função de variância sobre Phi. E eu achei bem legal na época que eu fiz porque depois eu pesquisei mais a fundo algumas distribuições reparametrizadas e eu notei que eu fiz essa pesquisa em 2017-2018 eu notei que depois que foi feita a MLG nenhum modelo foi escrito como a esperança igual a Mi e a variância uma função de Mi sobre Phi. A própria distribuição Beta a reparametização dela é uma função de Mi e aqui embaixo fica 1 mais Phi. Então, eu achei bem interessante porque desde a MLG que foi proposta há muito tempo não tinha feito uma parametrização da forma igual a MLG. E essa distribuição ela tem algumas vantagens em relação aos seus concorrentes. Como o suporte dela é 11 reais positivo então temos que a Gama a inversa gaussiana e a Weibo por exemplo são concorrentes diretas dessa distribuição. Ambas têm dois parâmetros e têm um suporte positivo. E aqui nós temos a função de densidade da Beta Prime reparametrizada em termos de Mi e de Phi. A gente colocou aqui alguns gráficos note que ela pega umas caudas pesadas e acontece a mesma coisa que acontece em MLG. O que acontece em MLG? Quando você vai aumentando o parâmetro de precisão a densidade vai tendendo a ser simétrica. então aqui eu coloquei Phi igual a 1 Phi igual a 10 Phi igual a 100 e para cada cor dessa daqui eu vou ter um meio diferente. Meio, 1, 2 e 3. Ok? E as vantagens dessa distribuição em relação por exemplo a o Weibo e a Gama essas distribuições são muito utilizadas no contexto de survival análise que ela assume a taxa de falha uma forma a taxa de falha que essas duas distribuições não assumem por exemplo. Então esse foi o primeiro trabalho que eu fiz nesse contexto de regressão e depois disso eu fui tendo algumas outras ideias. Claro a única coisa que eu fiz diferente aqui foi encontrar uma parametrização. Ok? A princípio olhando isso que eu fiz aqui foi bem simples mas foi difícil chegar para ficar uma coisa bonitinha igual até aqui agora. E é importante ressaltar que depois que chega nessas expressões aqui toda a teoria que você vai utilizar é de MLG. Então você coloca uma estrutura de regressão em Phi aí você consegue fazer os resíduos você consegue fazer a parte de influência você consegue fazer tudo vindo do MLG. Ok? Porque você consegue colocar o seu modelo meio que na estrutura de MLG. Então você vai ganhar toda a matemática que está aí por trás desses modelos lineares generalizados. E depois eu peguei será que dá para fazer isso para outras distribuições? E eu comecei a pegar algumas distribuições que não eram tão utilizadas na literatura. Por exemplo a distribuição inversa a gama que é um pouco mais conhecida ainda que é a distribuição beta prime e sabe como o próprio nome dela já diz se eu tenho que a variável x tem distribuição gama com parâmetro alfa e beta então se eu tomo y igual a x a menos 1 eu vou ter que essa distribuição vai ter distribuição inversa gaussiana desculpa inversa gama com parâmetro alfa e beta também. Ok? E essa distribuição também é concorrente da gama da inversa gaussiana da Weibo inclusive da beta prime porque o suporte dela são os positivos ela só possui dois parâmetros e interessante que ela também tem algumas propriedades interessantes que a própria gama não tem e ela tem olhando a sua acumulada e olhando a sua densidade a gente consegue ver que lembra muito a gama ok? É parecido com a gama mas não é a gama é a inversa gama e ela também possui expressões simples para a sua média e para a sua variância ok? E qual que é a ideia aqui? Era tentar tentar colocar uma estrutura de regressão para a média e para a precisão mas antes disso tentar escrever a sua média e a sua variância em termos de média e precisão eu confesso para vocês que nessa primeira essa primeira reparabilização que eu chamei a média de mi e fi igual a b menos 2 então o que eu trabalhei muito foi nesse valor de fi aqui eu fui meio que chutando mesmo e valor de como é que surgiu esse b menos 2 eu fui chutando na época para escrever assim mas depois eu apresentei esse trabalho no foi no SINAP de 2018 o último SINAP que a gente teve esse trabalho tinha nem sido publicado ainda aí me perguntaram justamente isso como é que você chegou nesse fi beta menos 2 eu falei que eu chutei mas na hora da apresentação eu tive um que me fizeram essa pergunta eu falei não eu chutei mas tem alguma coisa aí que pode ser utilizado por exemplo se você pegar a variância note que aparece um beta menos 2 aqui e essa distribuição ela só tem a variância para beta mais do que 2 e geralmente esse fi que a gente toma esse fi que é o parâmetro de precisão a gente considera ele maior do que 0 então por exemplo nesse caso aqui eu notei eu botei fi igual a beta menos 2 claro aqui o beta tem que ser maior do que 2 porque a variância só existe para beta maior do que 2 eu enxerguei meio que essa lógica aí e verifiquei que dava para fazer isso para alguns outros modelos também em particular a inversa gama a inversa gama note que aqui aparece um alfa menos 2 ok e a variância também só a gente para alfa menos 2 então para a inversa gama eu poderia usar a mesma ideia que eu usei na beta prime foi isso que eu fiz ok a média eu chamei mi de beta menos de beta sobre alfa menos 1 e denotei o fi como alfa menos 2 ok quando eu faço isso essa transformação eu consigo escrever eu consigo escrever a sua média igual a mi e a sua variância igual a mi ao quadrado sobre fi e fica igualzinho também os modelos lineares generalizados o interessante aqui é o seguinte que a função de variância da gama em mlg é mi ao quadrado e ficou a mesma função de variância da inversa gama ok então a inversa gama e a gama claro a inversa gama utilizando essa parametriza que eu estou propondo ela tem a mesma opção de variância da gama ok a gente conseguiu também escrever da forma que a gente queria e como eu tinha falado com vocês anteriormente a inversa gama ela tem vantagem sobre a Weibull e sobre a gama porque ela assume a taxa de falha que a gama e a Weibull não assumem ok e além disso a sua simetria e a sua cortose pega um range maior do que a gama e a Weibull então é uma distribuição que é pouco utilizada mas ela tem propriedades interessantes em relação a Weibull e a gama por exemplo ok é uma observação note que essa parametriza que eu estou utilizando aqui ela não serve para todo espaço paramétrico da distribuição porque por exemplo aqui se o alfa for menor do que 1 não tem média ok se eu quero modelar a média eu tenho que considerar o espaço paramétrico em que a média existe e a variância também tudo bem é é que eu fui para outra distribuição depois antes foi chamada generalizada pareto essa distribuição aqui é uma das distribuições que é utilizada no contexto de valores extremos eu tenho um grande amigo que se chama Fernando nascimento inclusive ele foi ex-aluno da UFRJ de doutorado em que área dele é área de valores extremos e no ano de 2018 se eu não me engano ou 2019 ele tirou uma licença de capacitação e ficou aqui na estar comigo três meses trabalhando e uma das propostas que eu passei para ele era justamente usar as distribuições que ele trabalha no contexto de valores extremos para tentar reparametrizar essas distribuições em termos de média e precisão ou variância para ficar mais fácil a interpretação dos parâmetros ok então uma das distribuições que são que é utilizada em contexto de valores extremos é a GPD que tem essa função de distribuição acumulada e tem essa densidade ok aqui tem um parâmetro sigma e que se esse U aqui seria o limiar da distribuição em particular a esperança de Y menos U dado que Y maior do que U é dada por sigma 1 menos C e a variância é dada de Y menos U dado Y maior do que U é dada por sigma 2 sobre essa quantidade novamente aqui a esperança existe se o que C é menor do que 1 e a variância existe se o que C é menor do que 1 então note que a gente cai num contexto bem parecido com a beta prime e com a inversa gama ok então o que que a gente fez aqui chamei Mi dessa expressão e chamei FI de 1 menos 2 vezes que C quando a gente faz essa transformação a gente quer que a esperança é Mi e a variância é Mi ao quadrado sobre FI ok fica bem fácil bem simples a esperança e a variância novamente cai aí uma estrutura parecida com a estrutura de MLG a variância depende de uma função da média e de um parâmetro de precisão e aqui está a densidade reparametrizada em termos de Mi e de FI tudo bem bom a gente conseguiu também fazer isso para a distribuição pareto essa essa distribuição acho que todo mundo todo mundo conhece a gente vê na graduação quando é disciplina de diferença é uma distribuição que o suporte depende do parâmetro ok que temos a média e temos sua variância novamente chama Mi disso e um FI de alfa menos 2 porque leva a mesma analogia com os modelos passados quando a gente faz isso a gente tem que a esperança de Y e a variância Mi ao quadrado sobre FI ok então eu apresentei para vocês aí a beta prime inversa gama a GPD e a pareto a princípio e é possível fazer isso para outras distribuições também mais para frente eu vou comentar com vocês e eu falei o seguinte falei tudo bem a gente está conseguindo reparametrizar aí as distribuições em termos de média e em termos de precisão só que em muitos casos a média ela não é a boa medida de tendência central então a gente tem também a mediana geralmente o pessoal que faz regressão contínica no contexto paramétrico modela a mediana eu conheci também será que não é possível a gente tentar fazer um modelo ao invés de modelar a mediana e a média tentar modelar a moda porque em alguns casos a moda pode ter uma uma interpretabilidade melhor do que a média e do que a mediana por exemplo quando tem uma distribuição assimétrica é mais fácil interpretar a média é o ponto mais alto a densidade do que por exemplo a interpretar a moda desculpa do que por exemplo a média então pensando nisso comecei a fazer algumas pesquisas de regressão modal e vi que tinha muita coisa já já tinha acabado o bom doutorado faz uns 5 anos e não tinha visto nada de regressão modal só que muita coisa no contexto semi-paramétrico e não paramétrico em particular achou uma tese que estava trabalhando nisso no contexto paramétrico e essa tese usava a gama só que ele só reparametrizava em termos de moda eu queria colocar uma estrutura de regressão para a moda e para a dispersão em particular eu queria escrever algum modelo igual a gente faz em MLG só que em vez de modelar o mi modelar a moda então o que a gente fez pegou a distribuição gama usual ok e a moda da gama é dada por alfa menos 1 sobre beta ou seja existe para alfa maior do que 1 e a gente chamou isso de m que vai ser a moda e o parâmetro phi a gente achou uma reparametização também de tal forma que se eu usar essas reparametrizações eu consigo escrever a moda como m e a variância como m ao quadrado sobre phi então a gente conseguiu colocar uma estrutura parecida com MLG só que não depende mais da média aqui não é mais uma função de mi é uma função de m que é a moda então o nosso interesse aqui desculpa é colocar uma estrutura de regressão em mi e em phi desculpa em m e em phi em que m nada mais é do que a moda da distribuição ok aqui está a gama reparametrizada em termos da sua moda e da sua precisão depois surgiu outros modelos paramétricos nesse contexto já fizeram para a distribuição beta e para outras distribuições que tem uma média tem uma moda tem uma expressão para a moda que não depende de uma quantidade mas sempre desses artigos que tem saído recentemente eles modelam só a média eles não conseguiam descrever a variância dessa forma aqui simples vou dizer assim ok coloquei aqui um exemplo para tentar enxergar com a vantagem por exemplo de usar a moda ao invés da média a gente pegou uma gama reparametrizada em termos da média e de precisão e pegamos a gama reparametrizada em termos de uma moda e de precisão fixamos a precisão igual a 2 nos dois modelos e no modelo a média é igual a 1 e o outro modelo a moda é igual a 1 a gente fez aqui um gráficozinho em que essa primeira linha aqui é a densidade da gama com mi igual a 1 e precisão igual a 2 mi igual a 1 e precisão igual a 10 e aqui embaixo é a densidade da gama com o n que é a moda igual a 1 precisão 2 moda igual a 1 e precisão 10 e a gente pegou e botou na vertical aqui a média e aqui a moda então na gama que é a distribuição assimétrica à direita só a média quando eu passo só a média aqui visualmente olhando a densidade não quer dizer muita coisa já a moda representa o pico ok então em alguns casos pode ser interessante usar a moda ao invés da média e dentre todos esses modos que eu apresentei como eu já comentei a ideia é colocar uma estrutura de regressão igual eu coloquei aqui nessa equação 17 colocar uma estrutura de regressão para o mi colocar uma estrutura de regressão para o fi ok a partir que vocês colocam a estrutura de regressão em fi aqui a maneira que você vai estimar os parâmetros fica a sua escolha pode ser para a inferência frequentista ou abeziana ou qualquer outro tipo de estimação ok dessa parte aqui para frente tudo é conhecido ok a matemática estimação parte de influência de resíduos então sai sai fácil ok porque basta usar MLG tudo bem então além disso além da da parte de regressão ficar simples tem algumas áreas da estatística em que você está interessado na média por exemplo por exemplo na parte de controle de qualidade vocês querem fazer um gráfico de controle para a média de alguma distribuição então é possível pegar agora essas distribuições que podem agora ser utilizadas em termos de média e precisão e aplicar elas em outro contexto em particular tudo que foi feito para a gama tudo que foi feito por exemplo para a inversa gaussiana são distribuições reparametrizadas em termos de média e precisão podem ser feitas para essas distribuições ou seja algumas áreas que não utilizavam essas distribuições pelo fato dessas distribuições serem indexadas pelas seus parâmetros por exemplo de forma e de escala agora pode ser utilizado em outras áreas também porque elas agora são indexadas pela sua média e precisão então meio que abre linhas de pesquisa diferentes usando essas distribuições em contextos diferentes ok então essa parte que eu apresentei para vocês aqui foi a parte de distribuições cujo suporte são os reais positivos então eu vou parar por aqui e vou apresentar agora alguns modelos ok para dados de contagem esses modelos aqui eu tenho quase certeza que ninguém conhece ok geralmente a gente sai da graduação de estatística aprendendo poucas distribuições discretas a gente aprende a Bernoulli binomial geométrica poação binômia negativa uniforme discreta hipergeométrica geralmente a gente não aprende mais que 10 distribuições discretas e aprende várias distribuições contínuas conhece várias distribuições contínuas ok então a quantidade de distribuições contínuas que existem é bem maior do que as discretas e eu comecei a ter contato com distribuições discretas porque no meu mestrado e no meu doutorado eu comecei a trabalhar com séries temporais só que séries separadas de valores inteiros então nosso contexto ali envolvia distribuições discretas e eu comecei a ter mais contato com distribuições discretas e eu vi que era bem limitado as distribuições discretas e as que existiam as que existiam que eu não aprendi na graduação tinha algumas complicações então eu vou apresentar para vocês agora algumas distribuições que vocês provavelmente não viram que foram distribuições que eu acho que eu propus com alguns autores mesmo meus por exemplo essa primeira chama Berpoi a distribuição de um artigo que saiu faz muito pouco tempo é uma distribuição que a gente dominou com Berpoi porque ela envolve a Bernoulli e a Poisson então a gente decidiu colocar o nome Berpoi que envolve as duas distribuições por que ela tem esse nome? só tem duas variáveis aleatórias eu vou chamar aqui de Y1 e Y2 que pertencem aos naturais e vou definir Y como a soma dessas duas variáveis ok? eu tenho aqui a soma de duas variáveis independentes a gente vê na disciplina de probabilidade que Y é a convolução de duas variáveis ok? e em particular se eu considerar que Y é uma Bernoulli se eu considerar que desculpa Y1 é Bernoulli e considerar que Y2 é uma uma Poisson com parâmetro lambda eu vou ter que o meu Y que é a convolução da Bernoulli com a Poisson vai ser essa distribuição chamada Berpoi que tem essa função de probabilidade aqui ok? note que lembra uma parte da Poisson e lembra uma parte da Bernoulli ok? e calcular a sua média e a sua variância é bem simples ok? elas são independentes então eu vou ter que a sua média é alfa mais lambda a sua variância é alfa que multiplica um menos alfa mais lambda e no contexto de valores inteiros ou dados de contagem a gente tem uma medida que se chama índice de dispersão o que é esse índice de dispersão? é uma razão da sua variância sobre a média que eu defini aqui para vocês essa razão aí ela pode ser maior do que 1 significa o que? que a variância é maior do que a média e eu vou falar que os dados tem sobre dispersão ela pode ser menor do que 1 ou seja a média é maior do que a variância nesse caso eu vou dizer que os dados tem sobre dispersão ou ela pode ser igual a 1 ou seja a média é igual a variância nesse caso aqui eu vou dizer que tem equidispersão e que é o caso da Poisson que a média é igual a variância essa medida aqui é interessante porque é uma medida que eu posso utilizar de uma maneira inicial para escolher o modelo que eu quero trabalhar se eu tenho um conjunto de dados que eu vi que a variância é maior do que a média eu faço um teste de hipóteses para verificar isso não faz sentido usar o modelo que tem sobre dispersão com esses dados ok em particular para essa distribuição Bear Boy aqui o índice de dispersão é menor do que 1 ou seja essa distribuição pode ser utilizada no caso que eu tenho uma sub dispersão se vocês pegarem as distribuições que a gente aprende na graduação pelo menos eu aprendi só duas distribuições cuja média é maior que a variância uma foi a Bernoulli e outra foi o binomial todos os outros modelos que eu aprendi a variância é maior do que a média ou a variância é igual a média que é o caso da Poisson em particular na prática das áreas que eu trabalhei em regressão em séries temporais os dados que aparecem com maior frequência são os dados em que a variância é maior do que a média em particular esse modelo aqui ele é under disperso ok e a gente verificou que ele pode ser escrito também com uma uma mistura de duas distribuições y2 é a nossa Poisson com o parâmetro lambda o alfa é o parâmetro também no li e esse y2 estrela aqui é uma Poisson é uma Shift Poisson uma que comece em 1 não é a Poisson truncada ok é a Shift Poisson a gente verificou que ela pode ser pode ser escrito como uma mistura um resultado interessante a gente viu que o índice de dispersão desse Berpoi também é uma mistura mistura de que? do índice de dispersão da Bernoulli e o índice de dispersão da Poisson ficou bem legal esse resultado aqui também claro se um dos parâmetros tender para zero por exemplo se o alfa tender para zero essa Berpoi tende para a Poisson se o longa tender para zero essa distribuição tende para Bernoulli e qual que era a ideia aqui? era a gente tentar fazer um modelo de regressão simples também simples em que sentido? em que eu consigo modelar a sua média ou um parâmetro de dispersão ou precisão para isso o que a gente tem que fazer? reparametrizar essa essa distribuição ou pelo menos tentar em termos de média e precisão então a gente chamou o mi de alfa mais lambda que é a sua própria média e chamei aqui o fi de um menos alfa quadrado sobre lambda mais mais alfa da onde surgiu esse lambda desse fi aqui? não foi por acaso não se vocês notarem esse fi aqui é o próprio índice de dispersão do modelo então quando eu isolo o alfa e isolo o lambda eu consigo escrever a sua média igual a mi e a sua variança igual a mi vezes fi que é bem simples a sua média e sua variança e aqui eu também consigo fazer o que? colocar uma estrutura de regressão para mi e para fi ok? aqui está a distribuição aqui está a função de probabilidade reparametrizada em termos de mi e de fi ok? só que aqui diferente do caso contínuo nesse caso discreto quando eu faço essa parametrização aqui eu tenho uma restrição sobre um parâmetro ok? o parâmetro fi ele tem que ser maior do que essa quantidade aqui então nesses modelos discretos eu tenho uma restrição quando eu faço essa reparametrização em termos de média e dispersão é como se fosse o preço que eu estou pagando ok? onde é que eu vou pagar esse preço? na estimação dos parâmetros ok? quando eu for estimar os parâmetros eu tenho que considerar essa restrição aqui tudo bem? eu eu um trabalho que eu fiz com meus co-autores a gente utilizou a estimação por massa e variação de semelhança em particular nesse artigo que usamos o algoritmo é M também é bem tranquilo colocar essa restrição na parte de estimação ok? então a gente ganha essa restrição aqui também fosse uma 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 desvantagem do modelo reparametrizando dessa forma aqui ok? mas fica um modelo bem simples em termos de média e dispersão depois eu fiz trabalhando distribuição berg na verdade trabalhando distribuição berg antes a distribuição berpoi vocês podem imaginar que essa berg aí o BR veio da Bernoulli e o G veio de uma distribuição que é essa é a geométrica então é natural supor que essa distribuição berga aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente com a Bernoulli e com a Poisson só que agora eu fiz com a Bernoulli e com a geométrica esse modelo aqui que é o modelo berg eu trabalhei primeiro com a berpoi eu trabalhei com esse modelo aqui no contexto de séries temporais por quê? na época existiam vários modelos que tinha simplesmente um índice de dispersão ou seja eu tinha um modelo ele era sobredisperso ou ele era sobredisperso ou ele era equidisperso eu falei será que não é possível a gente ter uma construir um modelo que assume todos os três tipos de dispersão será que é possível isso eu pensei comigo dentro das distribuições que eu conhecia ela só assumia um tipo de dispersão bom existem outras distribuições que assume ec under eu estou falando às vezes é under pessoal só que é sub subdispersam e over é subdispersam existem outras distribuições que assumem os três tipos de dispersão uma ela é chamada de compoação eu não sei se você já ouviu falar tem a double poação e tem a poação generalizada então tem a hiperpoação também note que todas essas que eu citei tem o nome poação porque são simplesmente generalizações da poação então o caso dessas distribuições que é que dispersam é o caso em que eu faço parâmetro igual a algum valor e cai na poação só que essas distribuições são um pouco complicadas um pouco complicadas de trabalhar porque algumas delas não possuem forma fechada para a sua a sua esperança sua variância aproximação para a média para a variância outras dependem de uma constante de normalização também complicada na parte de estimar enfim então todas elas tem alguma alguma coisa que atrapalhava em algum momento aí eu pensei comigo tudo bem eu conheço algumas distribuições sobre dispersas e conheço algumas distribuições sobre dispersas será que se eu unir essas duas distribuições eu não vou ter a parte sobre de uma e a parte under de outra não fazer uma função aí para quem já viu o Dagon Ball Z fazer uma fusão de duas distribuições para ver se eu pego uma parte boa de uma e a parte boa de outra e ver o que vai dar então quando eu fui trabalhar com esse modelo aqui eu pensei justamente isso eu vou pegar uma distribuição under qual que era a distribuição under mais simples a Bernoulli e vou pegar a distribuição over mais simples qual que era a mais simples que eu conhecia a geométrica ok então eu fiz y sendo a convolução de y1 e y2 em que y1 é uma Bernoulli com parâmetro pi e y2 é uma geométrica parametrizada igual a 1 sobre 1 mais θ por que que eu usei essa parametrização aqui quando eu uso a geométrica 1 sobre 1 mais θ eu tenho que a média da geométrica vai ser θ tudo bem simplesmente por isso que eu usei essa parametrização então quando eu faço essa convolução aqui eu caio nessa seguinte densidade aqui ok já foi interessante porque essa densidade aí ela não possui ela não depende de nenhuma função especial e de nenhuma constante de normalização ok e calcular a sua média calcular a sua variância é bem simples aqui está só a média é a média da Bernoulli mais a média da geométrica e a variância é a variância da Bernoulli mais a variância da geométrica aí o que eu fui fazer eu fui verificar o índice de dispersão que é a variância sobre a média e eu consegui verificar que o índice de dispersão era 1 mais θ menos π que ficou interessante porque se o θ for maior do que o π esse cara aqui vai ser o que? maior do que 1 que cai no caso de sobre dispersão se o π for maior do que o θ esse cara aqui vai ser menor do que 1 que cai no que? no caso de under dispersão e se o θ for igual ao π isso aqui é igual a 1 que cai no caso o que? de equidispersão então a gente conseguiu uma distribuição aí que assume os 3 tipos de dispersão ok? uma coisa interessante eu não conhecia na época nenhuma distribuição que a variância era igual a média sem ser a Poisson então eu fui conhecer uma distribuição que a média era igual a variância quando eu fiz essas contas aqui e a gente conseguiu uma distribuição que tem os momentos de forma fechada não depende de função especial e a densidade a função de probabilidade é simples e eu assumo os 3 tipos de dispersão e na época eu apliquei esse modelo aqui em série separada de valores inteiros aí quando eu comecei a trabalhar em regressão falei será que não é possível eu utilizar esse modelo aqui para poder fazer um modelo de regressão então eu vi que era possível então novamente eu chamei mi dessa expressão aqui que é a média da distribuição e φ igual ao seu índice de dispersão ok quando a gente utiliza essa reparametrização aqui a gente cai nessa parametrização ok novamente aqui quando eu reparametrizo em termos de mi e de φ eu tenho uma restrição no parâmetro φ ok que é a desvantagem desse modelo mas você pode falar esse modelo tem uma desvantagem que possui uma restrição em um dos seus parâmetros todas essas distribuições que eu citei também são distribuições de dois parâmetros que já existiam anteriormente todas elas também possuem uma restrição em um dos seus parâmetros ok então essa questão de restrição em distribuições discretas que possuem dois parâmetros pelo menos dentro das que eu conheço todas possuem ok e aqui fica fácil quando o φ igual a um é equ φ maior do que um é sobre e φ menor do que um é under até fazer um teste de hipótese para verificar a dispersão aqui claro quando for um não vai ser pro ação ok e o último tópico é da minha apresentação é a parte de regressão quantílica ok é possível também a gente fazer reparametrização em termos de quantil ok quando o Fernando veio para cá além daquele modelo que a gente fez reparametrizando a GPD em termos de média eu propus para ele Fernando porque a gente pega esses modelos que você trabalha aí com interesse em valores extremos é ter informação sobre o quantil e reparametriza logo esses modelos em termos de quantil e o que era feito antes tinha lá a distribuição GPD e que eu já presentei para vocês e tem também a GEV que é utilizada no contexto de valores extremos uma em cada contexto tem uma distribuição em cada contexto diferente em que eles estimavam o que se o mi e o sigma colocava regressão fazia o modelo dinâmico enfim e obtinha informação sobre esses parâmetros e depois pegava essas estimativas e substituíam um quantil porque eles queriam informação do quantil eu falei Fernando será que não é interessante a gente pegar e já reparametrizar esses modelos em termos de quantil ele falou seria interessante porque eu já modelava direto os quantis e já verificava direto a influência dessa variável no quantil não nos parâmetros em si então os outros dois temas que eu trabalhei com o Fernando aqui foi simplesmente pegar a GEV e a GPD e reparametrizar em termos de quantil então a GEV tem essa função de distribuição acumulada aqui ok e em particular quando o QC vai para 0K na Gamble a gente focou em um caso em que si é diferente de 0 e é bem simples porque a função quantílica da GEV tem essa expressão aqui então a gente consegue reparametrizar em termos de quantil bem simples se eu pegar toda essa quantidade aqui e jogar para esse lado aqui da equação eu vou escrever o mi como função de quantil então basta pegar onde está mi e escrever o quantil que eu vou ter uma reparametrização tá aqui o que eu falei com vocês então eu consigo escrever o mi em termos de quantil pego essa expressão aqui de mi aonde tem mi aqui na densidade ok ou na acumulada eu coloco essa expressão aqui daí eu tenho a GEV reparametrizada em termos de quantil ok essa 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 maneira de fazer regressão quantil que está sendo muito feita agora é chamada de só chama de regressão quantil com a paramétrica ok e a gente fez a mesma coisa com a GPD só que na GPD a gente teve que fazer uma coisa um pouco diferente porque a GPD tem esse limiar aqui se a gente olhar a função quantílica uma maneira mais simples seria o que jogar essa expressão aqui pro lado de cá e escrever o limiar como uma função de uma função quantílica menos essa expressão mas o limiar é um digamos é um parâmetro um pouco complicado então estava dando alguns problemas fazer isso então a gente preferiu escrever o sigma em termos de quantil então escrevemos o sigma em termos de quantil e aonde tinha sigma na densidade ou na acumulada da GPD nós trocamos por essa expressão que agora fica interessante a gente colocou uma estrutura de regressão para o que se e para a função quantílica e a gente vê o impacto já das covariáveis nos quantis diretamente que não era feito isso antes no contexto paramétrico primeiro era estimado o que se e o sigma depois jogava essa informação lá nos quantis ok eu falei rápido agora esse último porque eu acho que o meu tempo está esgotando eu não sabia se era 50 minutos ou era uma hora e aqui as referências desses trabalhos que eu falei para vocês se a Kerby me dá mais algum tempo aí eu faço mais alguns comentários depois claro que dou você quer falar agora? então vou falar rapidinho esse primeiro artigo aqui pessoal é daquele é da Beta Prime tudo bem saiu esse ano esse segundo artigo aqui é o da da gama da gama inversa esse aqui é da GPD em termos de média esse aqui é o da gama em termos de moda esse que está submetido aqui está submetido faz faz uns dois anos já na revista é é da GPD em termos de quantil esse aqui é o da GEV em termos de quantil esse aqui é o da da B POI eu acho esse aqui é o da BAG aí qual que é a nossa ideia agora? o que quer fazer? não vou ficar fazendo vou pegar fazendo distribuição reparabilizando fazendo um artigo já estou até cansado de fazer isso a minha ideia agora a gente conseguiu fazer isso para outros modelos a minha ideia agora junto com os meus co-autores já estava na verdade é uma ideia que já está bem avançada já a gente colocou isso tudo em pacotes no R está separando em modelos contílicos modelos de dados de contagem modelos intervalo 0-1 modelos de suporte positivo então a gente está colocando isso tudo no R para ficar quanto para o usuário como usar porque a minha ideia inicial era ficar fácil do usuário que na área da estatística modelar a média e a precisão para ficar fácil dele interpretar os parâmetros dele no trabalho dele então a nossa ideia agora é pegar esses modelos e outros que a gente propôs e já está bem adiantado colocar tudo no R e escrever um livro que está começando a escrever igual o Gama escreveu cada capítulo vai ser são dados que tem um suporte específico e a gente vai colocar essas informações que eu apresentei para vocês aqui e mostrar para o usuário como é que é feito isso no R caso ele queira fazer para os dados dele então esse aqui é um projeto mesmo geral ok então era isso que eu queria apresentar para vocês agradeço novamente a Kelly o convite e obrigado pela atenção de vocês Obrigada Marcelo pela apresentação aprendi bastante coisa acho que 90% das distribuições eu não conhecia e vou obrigado bom eu queria saber da plateia se alguém tem alguma pergunta para o Marcelo curiosidade bom e no chat tem o pessoal agradecendo você pela palestra enquanto o pessoal está pensando em perguntas Marcelo eu vou fazer as minhas tá só fica à vontade na verdade eu queria primeiro fazer uma observação que você apresentou muita ideia de reparametrizar pensando também em regressão estudar efeito variável e interpretação no contexto Bayesiano eu acho que também é super útil no caso de elicitação de distribuição a priori quando você está querendo usar a informação de analista para elicitar os hiperparâmetros da sua distribuição a priori poxa se você consegue reescrever essa distribuição em termos de parâmetros que sejam mais interpretáveis é algo bem bacana interpretar a informação do analista na sua distribuição a priori acho que é algo bem interessante a própria gama e a inversa gaussiana é utilizada muito pior quando você tem parâmetros o suporte positivo sim sim esses modelos que eu fiz da GPD e da GEV usando usando regressão quantílica e o da GPD também que foi com o Fernando ele é berziano a gente utilizou o enfoque berziano ele utilizou toda a parte de estimação feita por diferença berziana que é o que ele domina mas é isso que você falou é interessante porque você vai pegar a informação de um cara que trabalha no campo na empresa ele vai falar a média é isso a variância é isso ou as vezes nem variança as vezes alguma outra medida talvez sei lá uma moda eu pensei muito em facilitar a vida de pessoas que não são dadas estatísticas com certeza então o que eu vi que é uma apanhada de trabalhos aí no final você concluiu mostrando que são vários então é um trabalho de algum tempo então tem muita informação aí eu comecei isso em 2017 2018 eu não achava que eu ia fazer isso para trabalhar para chegar com o trabalho pronto para trabalhar com alguém aí foi surgindo as ideias pensei não dá para fazer uma coisa juntar e fazer uma coisa legal para quem de outra área assim e disponibilizar no R nossa e esse final que você falou de escrever um livro disponibilizar no R isso aí ajuda bastante principalmente vai ser quando acabar esse livro aí esses artigos também é aposentadoria eu acho tá muito novo a gente concluiu o doutorado no mesmo ano inclusive tive que fuxicar seu látio para poder te apresentar eu falei conclui no mesmo ano que eu acho que eu tenho umas perguntas aí já no chat então eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho é uma pergunta da Isabel gostaria de saber se vocês compararam essas distribuições com outras já existentes na literatura essa é uma pergunta que eu ia fazer se nesses trabalhos vocês comparam com outras se tem alguma conclusão interessante assim de qual usar qual não usar qual contexto sim a gente teve que comparar em parte esses modelos de regressão quantílica a GEM a GPD a gente não comparou não porque são os modelos mais utilizados e o nosso abordagem era diferente no caso dos modelos discreto a gente teve muito ganho teórico e computacional em termos do que a gente tinha mas em termos de qualidade de ajuste a gente também fez e teve ganho também e dos modelos contínuos a gente teve que comparar com a Birbonsald a gente comparou a Birbonsald é possível escrever em termos da média a própria Weibo a Weibo a média dela depende de uma função gama mas você consegue escrever o Weibo em termos da média também só de média a gente comparou com a Weibo com a Birbonsald com a inversa gaussiana os revisores a mesma coisa que eles iam perguntar era isso a gente comparou os artigos para quem quiser está nas revistas mas quem não tiver acesso me manda um e-mail que eu posso enviar os artigos para quem tiver interesse beleza eu também queria te perguntar uma coisinha sem tomar mais muito seu tempo quando você apresenta se reparametrizou os modelos tem uma interpretação bacana isso tem consequências na estimação por exemplo na função de verossimilhança traz algum problema em estimação como tal então no caso dos modelos de contagem sim porque quando eu faço quando eu fiz aquela soma da Bernoulli com a Poisson e da Bernoulli com a geométrica eu tenho aquela distribuição lá não tendo nenhuma restrição sobre os parâmetros o espaço paramétrico vai ser o mesmo na distribuição que eu somei mas quando eu reparam me atriz em termos de mídia e fi fica uma restrição essa restrição eu vou ter que considerar quando eu for estimar os parâmetros só eu estou estimando lá os parâmetros mas eu tenho que ter que o fi é maior que alguma coisa ou o fi existe alguns pacotes no R que é bem fácil de colocar essa restrição nós dizemos o seguinte eu estou colocando restrição no fi mas em tese o fi é o que? beta 0 mais beta 1 mais beta 2 então essa restrição vai estar nos betas também então complica um pouco isso a parte de interpretação dos resultados não mas a estimação vai mudar isso não acontece com os modelos contínuos não nos modelos contínuos eu só perco uma parte do espaço paramétrico da distribuição usual porque eu quero que a média e a variância exista para eu poder reparametizar daquele jeito em particular eu queria saber exatamente do modelo contínuo você já falou é porque do outro você tinha comentado a questão da restrição do modelo contínuo não a verossemelhança é só reparametriz porque é como se eu ignorasse o espaço paramétrico que existia antes dela eu quero esse espaço paramétrico aqui aí quando eu faço a reparametrização pegar aqui o exemplo aqui como é que eu coloquei a densidade pronto essa aqui é a densidade da beta prime em termos de mi e de fi aqui eu já sei que o mi é maior do que zero e o fi é maior do que zero então só eu passo a somatória do log aqui em caso de diferença frequentista aí derivo e igual a zero enquanto estimadores claro não vou ter de forma fechada nesse caso aí beleza tem uma pergunta no chat aqui deixa eu me organizar aqui é do Guilherme nosso aluno também boa tarde Marcelo obrigado pela ótima apresentação eu fiquei curioso sobre como foi o processo para pensar nas distribuições e em próximos passos ao longo do trabalho você simplesmente foi pensando em várias distribuições em maneiras de uni-las ou reparametrizar você ficou pensando em distribuições para reparametrizar no seu tempo livre então na época do doutorado Guilherme eu trabalhava em séries temporais de valores inteiros um orientador eu chamava Klaus e em paralelo eu trabalhava com um público chamado Gauss Gauss Cordeiro em outro contexto eu trabalhava na época para fazer outros artigos eu pensava não, eu tenho que acabar meu doutorado eu vou ter que fazer o concurso eu vou precisar fazer alguns artigos que vai me ajudar depois então eu trabalhava com Gauss e com Klaus e o Gauss trabalhava com novas distribuições então eu consegui ao longo do meu doutorado conhecer várias distribuições que usualmente a gente não aprende até acabar o doutorado só que eu estava cansado de gerar novas distribuições eu falei não, vou pegar essas distribuições que eu já conheço e tentar usar elas em algum contexto note que essas distribuições aí que eu estou utilizando não são generalizações de nenhuma distribuição são distribuições base mesmo mas eu conheci elas por ter já generalizado e em particular essas contínuas essa Beta Prime aí foi na sorte me chamaram para ir para o UFC para trabalhar num dia e dar uma palestra eles iam me dar duas diárias eu falei não quero chegar lá de mão abanando recebendo dinheiro então eu citei na minha sala e fui tentando essa Beta Prime aí foi do jeito que você está imaginando aí eu fui tentando na loucura mesmo reparametizar aí eu consegui reparametizar de uma maneira bonita fui para o Ceará mostrei para eles eles não tinham tempo para trabalhar nisso eu acabei trabalhando com outras pessoas nisso aí no SINAP fizeram essa pergunta para mim até o SINAP 2018 eu só tinha feito a Beta Prime aí me fizeram essa pergunta de como que eu fiz essa parametrização aí na hora da apresentação deu um estralo eu falei a ideia que eu fiz foi mais ou menos isso aí eu enxerguei algumas distribuições que poderia fazer a mesma coisa e fui fazendo no caso contínuo claro como eu falei com vocês eu nunca trabalhei com regressão então eu pedi auxílio de amigos que trabalham com regressão porque por exemplo a parte computacional de MLG é bem simples quem fez uma tese uma dissertação de regressão ia fazer a parte computacional disso brincando então eu pedi ajuda para amigos para não perder muito tempo e a parte discreta foi uma coisa bem assim não sei se foi uma sacada foi o que eu pensei eu falei será que se eu pegar uma coisa under uma coisa over pegar duas coisas diferentes será que se eu somar ou poderia multiplicar também será que eu não vou ter uma parte boa de uma parte boa de outra eu tive essa imaginação eu não sabia se ia dar certo então eu fui lá somei a Bernoulli com a geométrica que era a under e over peguei a formulazinha que a gente aprende de probabilidade para encontrar a densidade da convolução encontrei a densidade aí quando eu fiz a média e a variância e fiz o início de dispersão que vi que assumia uma parte boa e a parte as duas partes boas das distribuições o over e o under eu fiquei bem feliz porque era uma coisa que ficou bem simples aí eu utilizei isso no contexto de séries temporais depois que eu fiz isso eu chamei um autor da Alemanha que eram os principais nomes disso aí mostrei para ele a ideia ele gostou pra caramba e fiz o artigo em séries temporais de valores inteiros aí depois eu comecei nessa parte de reparametrizar e fazer modelos pensando mais no usuário eu tenho muito amigo da engenharia que eles ficavam perguntando e aí eu vou modelar a forma o que eu vou fazer depois e a média quando é que eu uso esse então aí eu tive essa ideia de fazer esse projeto geral aí para escrever um livro e botar tudo no R obrigada Marcelo por essa resposta porque é bom também para que os alunos escutem também como inspiração como experiências acho bacana é eu acho que foi a única ideia assim uma das poucas ideias que eu eu não repliquei nada eu peguei a ideia de alguém para fazer assim que eu falei não vou tentar fazer alguma coisa que vai ser útil para mim e deu certo não rola uma BR binomial negativa também eu acho que eu acho que você falando da binomial negativa em vez da BR não dá para fazer dá para fazer dá para fazer e entrar o entrar o N aí também mais trabalho é é bom para fechar aí porque acho que a gente já está tomando seu tempo bastante a Isabel tem uma dúvida se os dados apresentam sobre dispersão por exemplo utilizar um modelo que acomoda os três tipos de distribuição ainda é vantajoso ou nesse caso seria melhor utilizar um modelo que apenas acomode sobre dispersão é interessante essa pergunta o que é a ideia por exemplo na prática supra que eu calculo a minha média e a minha variância aí a minha variância por exemplo deu quatro e minha média deu três eu não posso simplesmente falar que a média a variância é maior do que a média porque estou baseado em uma amostra só teria que fazer um teste de hipótese para verificar se realmente tem sobre dispersão então você pega os seus dados lá você faz um teste de equ dispersão na verdade você faz para verificar se é equ ou se é under ou over quando eu tenho um modelo que tem as três dispersões eu vou deixar os dados trabalhar no modelo eu não preciso fazer nenhum teste então se o meu dado é under ou over meu modelo vai se encaixar não preciso fazer nenhum tipo de teste ele como se fosse uma armadura que entrasse nos dados não importando como é a forma dos dados seria mais ou menos a vantagem é essa sim você vai olhar se aquele parâmetro não é significativo ou não é mas nesse modelo eu não preciso fazer isso porque eu já sei que tem as três dispersões eu posso pegar já aplicar os dados nele porque só tem os três tipos de dispersão tem esses três tipos e por aí vai aí se eu quero comparar com outro modelo aí eu assim eu faço o teste comparo com o meu modelo faço o teste verifico os modelos que tem under e over mas em particular esses modelos que são sobre e under desculpa esses modelos tem dois parâmetros desculpa a maioria dos modelos que já tem dois parâmetros desses que eu citei que tem apoiação como caso especial todos eles já são over e under também só que tem aquelas desvantagens teóricas e computacionais e não são todos reparamentados em termos de média e dispersão igual esse que a gente fez aqui sim perfeito pessoal mais alguma pergunta aí para o Marcelo tem vantagem Marcelo obrigada pela apresentação já que você falou que a gente pode continuar pode ficar à vontade o Rafael nosso aluno também boa tarde Marcelo obrigada pela apresentação foi ótima houve algum estudo aplicado em dados reais com distribuições reparametrizadas ou então a gente teve que por exemplo na beta prime a gente usou a gama reparametrizada a bimonsalde reparametrizada e a inversa gaussiana já é em termos de média então a gente comparou com a no caso contínuo já com distribuições em termos de média a gente não pegou por exemplo comparou com a gama com alfa e beta não a gente comparou com a gama em termos de média comparando com a bimonsalde em termos de média ok só no caso discreto não deu para fazer isso porque essas distribuições não tem como reparametrizar em termos de média alguns artigos fazem a média aproximada a gente utilizou também essa média aproximada para comparar mas com dados reais então todos são com dados reais todos são com dados reais então aconselho dar uma olhadinha que a gente vê interesse nos seus artigos todos são dados reais e os dados estão todos disponíveis em um R a gente utilizou alguns dados pegamos dados que eram utilizados em contexto discreto que o cara falou esse modelo aqui é melhor para esse dado aqui então a gente pegou esses dados e usou o nosso modelo para comparar alguns dados são antigos alguns dados são novos mas tem tudo em um R ah bacana bom pessoal mais alguma pergunta tem uma do Luiz Marcelo que modelos da apresentação podem ser aplicados em finanças depende de onde você quer aplicar em finanças a área que você quer é o suporte da distribuição depende do contexto que você está querendo ser aplicar por exemplo se você quer trabalhar em séries temporais eu trabalhei em séries temporais de valores inteiros daria para aplicar dados financeiros também a gente já perdeu quantidades financeiras inclusive nós está ali para aplicar onde aonde foi aplicado por exemplo a Gama a Yvo a inversa gaussiana em qualquer contexto que foi usada essas distribuições não importa se é financeiro ou qualquer outra área específica dá para aplicar esses modelos também em particular falando dos modelos contínuos de regressão de regressão quantílica talvez também para olhar velho de risk para a cauda na época da regressão quantílica eu comecei a trabalhar eu fui professor da UFP não sei se vocês sabem eu trabalhei na UFP durante o meu doutorado em 2013-2014 eu fazia doutorado em Pernambuco e trabalhava no Piauí aí eu trabalhei lá com o Fernando na época e ele começou a apresentar esses modelos para mim não conhecia nada de valores extremos aí ele me explicou a ideia lá dos quantís aí eu falei cara, como é que se o interesse é quantil por que vocês alugam o modelo quantil não é possível que alguém não pensou nisso antes ele não pensou não eu falei vamos fazer então ele gostou pra caramba muito amigo meu Fernando Evamara que são alunos daí foram alunos daí sim, são grandes amigos bom temos mais perguntas bom, acho que não Marcelo muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite muito bacana seu trabalho parabéns pela empolgação também você expõe seu trabalho parte de regressão quantílica é uma parte que me interessa bastante vou dar uma olhadinha no seu trabalho trabalho com regressão quantílica com outra outra filosofia mas conversam com certeza então obrigado a todos aí pela presença e mais uma vez Marcelo obrigado até a próxima agradeço ao convite quando precisar só me falar e agradeço o pessoal por pensar atenção no meu trabalho tchau pessoal até outro dia tchau om